Os componentes, se ele está em uma biblioteca, também é coisa do livro lá no passado, remoto, em 20 anos atrás. O EBM, eu vou ter atividades de engenharia que envolvem desde o design de conteúdo até a interface do design, que aí eu posso fazer aqueles detalhamentos que eu cheguei a mostrar para comentar sobre, relacionado ao comentário da Janaína. O outro, eu tinha esquecido isso, é um orientado a reuso, né, onde ele está aqui ó, olha só, isso aqui é o processo de uma empresa, como é que você faz software aqui? Você especifica os requisitos, depois você vai fazer uma descoberta se já não tem coisa pronta, vai fazer a variação de software, já faz coisa pronta, depois você vai definir os requisitos, você pode voltar aqui a refinar, você vai voltar a melhorar aqui os requisitos, então ninguém vai ver essa nota, essa avaliação aqui, né, que você vai estar de uma certa forma intermediária, a pessoa vai ver essa avaliação, essa atividade e ele vai estar sempre voltando aqui, reprisando, né, pegando, pode ser uma, pode não fazer essa, fazer essa, isso que eu queria dizer. E ele pode estar vindo aqui também, num processo de decisão, esse, esse losano, ele vai mostrar, ele vai ter uma divulgação aqui, ele vai ter, paralelizar, né, a estruturação da produção, adaptação de componentes e a integração do sistema. Então, olha só, você faz um diagrama desse tipo, para especificar como que a pessoa trabalha, desenvolvendo o software de empresa. É fácil, isso aí você faz amanhã, não tapa, né, como diz o outro, em dois palitos você faz isso aí rapidinho. Aí aqui vai ter uma, uma, um disclaimer aqui, né, de 2019, falando dos problemas, né, o desenvolvimento incremental tem problema. Embora o desenvolvimento incremental tenha muitas vantagens, ele não está livre de problemas. A principal dificuldade é o fato de que as grandes organizações têm procedimentos burocráticos que evoluíram ao longo do tempo, o que pode levar à responsabilidade entre esses procedimentos e um processo interativo ou área mais informática. As vezes, esse procedimento existe por um motivo, por exemplo, pode haver um procedimento para garantia que os softwares satisfaçam adequadamente no caso. É, de uma forma, contra o contágio Sarbanes ou no outro. Sarbanes, Sarbanes, Oxlane. Essa, essa lei, né, contágio, é a questão da transparência. A governança, sabe por quê? Porque teve mudança de software que levou empresas americinas, vão perder dinheiro na guerra de 80 e 90, e isso acabou gerando prejuízo para os acionistas, tá? Olha esse dado aqui. Deixa eu ver se esse QR Code me leva a algum lugar. Ah, leva para o site do Summer. Não, olha, eu já fui direto para o livro, vocês conseguem, vocês conseguem escanear aí? E aí? Não, os meus amigos conseguem escanear? Não, quando eu ia escanear saiu. Não, o meu trabalho, não nem eu. Diga o que eu disse, escanear, vai. E aí? Não, é claro, vai cedo. Ah, é claro que eles conseguem escanear no canal. Foi sim. Legal isso, né? Incrível. Problemas... Isso. Quando o meu, do meio, de sete anos, começou a ver esse QR Code, era engraçado. A primeira vez que ele pediu, ele estava assistindo pela emissão, aí ele falou assim, ó pai, bate o celular lá, bate o celular lá. Eram as propagandas do QR Code. Hoje tem QR Code em outro lugar. E aí eu vou fazer a primeira atividade, hoje, aqui de 15 minutos, tá? Daqui a pouquinho. Bom, poderos especializados, são desenvolvimento baseado em componentes, onde que eu tenho aí o reuso, e aí o movimento formais, então tem atividades aí que vão envolver formalismo. Você vai fazer, por exemplo, você vai fazer um software, que vai controlar a... a... propulsão do... do guete, você vai ter que ter um formalismo maior, né? Aí vem esse processo de software, chamado PSP, proposto por esse senhor, que está aqui, como um... homenageado. Ele já faleceu. Humphrey. da história do... 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 do SEI, né? eles vão... eles vão... eles vão... eles vão estar fazendo pesquisa em engenharia de solta de sistemas complexos, cyber security, e problemas de engenharia de desenho artificial, criado para testarem... é... para criar e testar tecnologias inovadoras, e... fazer a transição de soluções... é... de maturidade para a prática. né? Então eles têm trabalhado com o departamento de defesa, parece que até hoje, está aqui no site, desde 2014. Desculpa por... Deixa eu ver aqui o que que tem na... no Humphrey. Tá bom, né? Ganharam um prêmio. Eu gosto muito da história do Humphrey. do Humphrey... do Humphrey. do Humphrey... Eu gosto muito da história dele para ter um filho, porque... ele é um cara que trabalha tanto na Universidade de Chicago, como ele também trabalha na Universidade de Illinois, E ele, durante muito tempo, ele foi engenheiro de software da IBM, chegou também a ser vice-presidente da IBM, ou seja, foi um engenheiro que transitou muito bem entre a academia e a universidade. E a indústria, no caso aqui, dada pela IBM. Aí eu fiz uma proposta. Era uma proposta, um processo de software da pessoa, quando montou o centro, foi um processo desafiador que existe um nível de comprometimento alto. E aí, pessoal, você tem que ter um planejamento mínimo, tem que ter um projeto em alto nível, de alto nível de administração, uma revisão do projeto em alto nível, e o desenvolvimento, né? Então, o governo teve essa instrução, realizado, na realidade, realizado, é muito errado, é autóxido de sujito, vítima de nome de análise pós-morto. E é aquele negócio, né? Vocês fazem isso, porque quem trabalha com estupro faz isso, e você faz uma reunião de que é prospectivo. O ramo falou assim, ó, as pessoas que desenvolvem software sozinhas, porque, desculpa, as pessoas que desenvolvem software não estão sozinhas, apesar de terem os seus próprios processos. Então, é muito importante que esses processos pessoais, individuais, estejam integrados dentro do processo que deve definir todo time. Então, aí ele vem com o conceito do TSP. Só que aí o TSP, ele já tem umas premissas, que é muito importante, que é, por exemplo... São equipes autodirigidas. Você não precisa determinar o que ela vai fazer. Ela sabe muito bem o que vai fazer, e ela pode, por exemplo, quebrar algum tipo de procedimento, uma coisa dessa natureza. Qual que é o objetivo? Promover a criação de equipes autodirigidas, equipes que se resolvem, né? Que planejem e acompanhem o seu próprio trabalho. Então, ele é prometido que seja o proprietário dos seus planos. É mais ou menos parecido com o que o Google faça. Mostraram o seu grupo como treinar e motivar suas equipes, e aí vem... Um grande pergunto que é o que eu vou colocar para uma atividade rápida de dez minutos. É... O objetivo é acelerar o... É promover isso tudo, mas também é acelerar o objetivo de fazer o processo. Fornecer orientação para as melhorias às organizações. Facilitar o ensino... É ele que me ajudava a estudar lá na... Na época que ele era professora, na Universidade de São Paulo, em Chicago. É facilitar o ensino universitário de habilidades de trabalho em equipe de nível em equipe. Enfim... Ah, e aí tem lá... Enrodamento de projeto, análise de formóvel, final... Projeto de alto nível, implementação... Antes que eu passar para falar um pouquinho de atenção... Eu vou fazer uma atividade de equipe. Tem rápido até mesmo para dar uma... Melhorada aqui no fim de estudar. É só eu falando, falando, falando... A gente vai fazer uma coisa bem rapidinho também. Que eu poderia... Integrar. Eu vou criar um fórum. Ele fica sem... Em equipe. Não precisa preencher agora de mediato, tá? Que vocês vão fazer isso em grupo. Tchau. Tchau. Tchau.